Música Chegou! Sextou, Nelson Rubens! Que dia é hoje? Sexta-feira, dia 30 de junho, último dia de junho. Acabou o jogo. E agora férias. Férias. Ó, na verdade já tá a metade do ano já, ó. Já voou esse ano. Boa noite para a gente, sejam bem-vindos. Que horas são, Nelson Rubens? Ok, ok. Agora 21h31. Vamos que vamos com muita bomba, então. Bomba! Mais um famoso apresentador global é demitido. Hoje é um dia pra ele esquecer. Olha, eu vou dar uma dica. A letra é... Daqui a pouco eu falo. E olha só, Neymar, vou te contar uma coisa. Você tá procurando, hein, Neymar? Ele enfrenta uma outra crise na família. Tá cabaixando. Outra crise na família. Não é com a mãe dele, não. E a Bruna Bencardi. A culpada da vez é a cunhada do jogador. O que a irmã de Bruna Bencardi andou fazendo, hein? O que que ela fez contra o Neymar? O que que ela tem contra o Neymar? Flávia, por isso que fala que cunhado, cunhada não é parente. Se fosse bom, não começaria. Brincadeira, Fefito quase. Achei o que ia falar, né, Fefito? Boa noite, senhor Fefito. Deixa eu mandar um beijinho pra um telespectador que adora a gente. Apareceu. O Tuti tá internado no hospital. Adoro a TV Fama. Beijinho, Tuti. Melhoras pra você. Beijo, Tuti. Eu não sou das minhas melhores amigas, a Tuti também. Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. Fiquei tensa, achei que você ia completar essa sentença. Sexto, TV Fama tá on. E a gente tá na sexta-feira muito feliz. E vamos deixar só a sexta-feira mais feliz ainda. A gente tem muito o que celebrar e a gente vai celebrar com fofoca, porque a semana tá chegando ao fim. Dá uma olhada no que tem no programa de hoje. Hoje no TV Fama. Etarismo. Isis Overde defende a própria mãe. Band ou SBT, hein? Otaviano Costa revela o seu destino. Sexta-feira, 30 de junho. E o TV Fama já está no ar. Irmão de Pedro Escube é preso no Rio de Janeiro. João Vitor da Mota Viana foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo o G1, os policiais civis da delegacia da Taquara cumpriram o mandado de prisão expedido pela justiça. E a juíza do caso determinou que João fique preso durante 30 dias. Pedro Escube não se pronunciou sobre a prisão do irmão. Bianca Andrade muda visual e recebe uma chuva de críticas. Boca Rosa aderiu a uma franja que foi bastante elogiada. Mas o look gerou polêmica. Não demorou muito para os fãs começarem a comparar Bianca com a cantora Demi Lovato. Paola Oliveira machuca joelho em partida de futebol. A atriz mostrou nas redes o joelho esquerdo machucado e o tamanho da lesão. A namorada de Diogo Nogueira colocou em cima do ferimento um saco cheio de gelo e brincou com a situação dizendo que ainda teria mais jogo. A sereia Rafa Kalimann quebrou a web ao aparecer saindo do mar com um corpo invejável. Depois de um delicioso mergulho, Rafa surgiu toda linda no biquíni prata e um mega fio dental. Ela que está brilhando na dança dos famosos enalteceu a paciência que o namorado Antônio Palhares tem com o pouco tempo que sobra para que possa se dedicar aos ensaios pesados do quadro. Museu do Rio de Janeiro deve ser rebatizado com o nome de Glória Maria. A Câmara Municipal do Rio aprovou na última quinta-feira a alteração do nome Museu do Amanhã. A jornalista sempre foi reverenciada pelo seu profissionalismo e trajetória e sempre esteve à frente do seu tempo. Caso a lei seja aprovada, o museu passará a se chamar Museu do Amanhã Jornalista Glória Maria. Mais do que merecida é sua homenagem. Mais do que merecida mesmo, sou fã de Glória Maria. E olha só, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, pode contar aí no seu relógio, a gente vai se contar tudo sobre a demissão de Emanuel Soares da Globo. Será que ele já tem outro emprego em vista? Será que vai ter alguém no lugar dele, no encontro? Quer que a Patrícia Poeta tenha a ver com isso? A gente vai descobrir em um minuto, não sai daí. Porque antes eu tenho que te dar um prêmio. Ai, foi uma boa razão que eu vou te fazer esperar, hein? Que aircode na tela que você vai levar pra casa agora? Uma JBL pra ouvir, olha, nessa caixinha de som ultramoderna. O que você quiser, os hits do momento, com o seu crush, com o seu mozão, com seus amigos, com sua família. Tudo, ó. Você pode ouvir e garantir essa JBL por apenas R$ 5,00. Pagos no Pix, R$ 5,00 por semana. Isso no Festival de Prêmios da RedeCB. Vai em festivaldepremios.com.br Ou aponta a câmera pra esse QR Code aqui de baixo, se você não tem cadastro ainda, pra poder concorrer. Porque além da JBL, tem prêmios incríveis, tá? Xbox, o dela dois cachos, prêmios em dinheiro e um bolão de R$ 250 mil. Esse prêmio já tem dono. Pode tirar o QR Code da tela. Parabéns pra você, que levou pra casa essa JBL. Eu tenho um e eu amo. Todo dia tem prêmio aqui na programação da Reis TV. Não esquece. Ok, ok. Você foi vista. Tá assistindo o TV Fama. Duda Reis, modelo, jovem modelo, aqui em São Paulo. Suelen, na Bahia, em Salvador. Adora o TV Fama. Tem mais. Tiziane Pinheiro. Que loucura essa que você tá fazendo no trabalho que não tem tempo pra namorar o marido? Tiziane Pinheiro é um furacão de mulher. A loira tá viajando o país gravando a nova temporada do Troca de Esposas e se dividindo no seu melhor papel, o de mãe. Ela tá um espetáculo. Dá uma olhada. Um espetáculo. Obrigada, amor. Estamos combinando. Pois é. A paleta. A nova temporada do Troca tá fazendo você viajar o Brasil. Viajando o Brasil. Estamos a todo vapor com o Troca de Esposas. E aí, quando eu não tô no Troca de Esposas viajando o Brasil, eu tô no hoje em dia. Então, a vida tá uma loucura, mas a gente só tem que agradecer. Tem a filhinha completando quatro anos, gente. Quatro aninhos. Passa muito rápido. Passa. Na verdade, a Manu faz aniversário dia 12 de julho e a Rafa dia 21. Aí, eu antecipei o aniversário dela. Eu fiz a festinha pros amiguinhos da escola, né? Porque depois vem as férias, aí desfersa. Então, eu resolvi fazer um pouquinho antes de acabar as aulas, a festa. E agora, ela vai fazer quatro aninhos mesmo, dia 12. Bonitinha, né? Mas vai vir um Lourenço por aí? Vai vir um Tiago? Vai vir... Você mesmo deu esse nome? Seria mesmo Lourenço, Enzo, Tiago. É tudo um nome que eu gosto. Então, acho que é difícil, né? Pela minha idade. Acho que já não... Porque, assim, eu tô muito feliz com as duas e realizada. Eu tô trabalhando tanto que acho que eu não tenho nem tempo de pensar. Eu tô falando... Eu brinco assim. Se Deus mandar, ele será muito bem-vindo. Ele ou ela, né? Mas só se, assim, fosse um milagre, entendeu? Minha amiga, para. Olha a Cláudia Raia. É verdade, é verdade. Quem sabe, então? Treinando tá, né? É, claro. Treinando a gente sempre tá, né? Graças a Deus, né? Só que a gente percebe... O César é muito babão, né? Aquele pai babão mesmo, assim. Ele morre de amores. Não só ele, mas a internet toda. Sim. Super paizão, assim, companheirão. E pai com menina, né? É muito lindo de ver. Então, o César com a Manu. O César também, pai drástico da Rafa. É super, super pai drástico, assim, dela. A Rafa com o Roberto também é uma relação muito legal. Então, eu tive sorte, sabe? Porque minhas filhas têm os pais muito presentes, muito companheiros. A mãe vai completar 80 anos. Como assim? Não parece. Gente, dia 7 do 7. Minha mãe completa 80 anos. Estamos fazendo um festão pra ela no Rio de Janeiro. Minha mãe nunca teve festa. Vai ser a primeira festa da vida dela. Então, a gente tá preparando uma festa super especial, com muito amor, carinho. E a gente tá muito feliz, porque minha mãe é uma eterna menina, uma eterna garota. Eu acho que mais por ela ser uma pessoa muito pra frente, assim. Ela gosta de fazer esporte. Ela é uma super vó, uma super mãe. Ela trabalha até hoje. Então, ela tá sempre na ativa. A gente vai pra uma polêmica agora. Porque Isis Valverde resolveu fazer um desabafo, gente. A mãe dela tá sendo alvo de ataques por namorar um rapaz mais jovem. Mas tem muita gente desocupada nesse mundo, hein? Ou as louças de todo mundo estão todas lavadas, as pessoas estão com o tempo livre. Se quer aprender tudo sobre essa história, a gente já te mostra. Isis Valverde detona comentários maldosos sobre sua mãe. A atriz usou as redes sociais para rebater internautas que andam criticando o fato de Rosalba namorar um homem 24 anos mais jovem. Uma exposição totalmente desnecessária. Uma exposição com julgamentos, uma exposição que julga o corpo dessa pessoa. É que é a minha mãe, a idade dela, as escolhas dela, as regras dela e a vida dela, por conta da idade. Aos 57 anos, Rosalba namora Bruno China, de 33. E a diferença de idade gerou uma manifestação negativa na internet. Eu acho que é um lugar que as pessoas disseminam muito ódio, muita frustração em cima de outras pessoas. Isis falou sobre o etarismo que, inclusive, também sofre. E eu me senti empurrada, pressionada, quando eu fiz 30 anos de idade. Depois disso, eu me senti julgada, as roupas que eu usava, a forma como eu me comporto, dizendo que eu sou muito velha para isso. Que eu não deveria usar tal roupa, que eu não deveria sair com tal pessoa, que eu não deveria estar dançando num lugar X, porque eu tenho 36 anos, eu estou quase velha. E defendeu a relação da mãe. Mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, totalmente dona de si, uma mulher independente, uma mulher maravilhosa e solteira, né? E que decidiu ter um namorado. E esse namorado foi colocado num lugar de bebê, sabe? Do lado dela, não no lugar de homem. No lugar de filho, não no lugar de namorado, sabe? Rosalba está namorando, a mãe diz, está namorando um homem tantos anos mais novo. E daí? E daí? A atriz continuou o desabafo com um questionamento. Além disso, ela repudiou os comentários que a mãe recebeu ao surgir de biquíni. A minha mãe começou a aparecer de biquíni, ai, Rosalba, a mãe diz de biquíni, e daí? Aí tem uma menina de 25 anos na praia, só fala, ai, fulano estava na praia com os amigos. Aí apareceu uma mulher com mais de 40, ai, uma mulher de tantos anos de idade, aos tantos anos de idade, estava na praia de biquíni. Gente, isso é pecado? É pecado? Estar na praia com 60 anos de biquíni, tomando sol com a sua amiga? Que horror! Desculpa, porque realmente me machucou. E finalizou! E a minha mãe está muito feliz com o namorado dela, independente da idade dele. Independente da idade dela. TV Fama tá on! Se eu soubessem o que acontece nos bastidores, no programa TV, na hora do intervalo, eu caí na gargalhada em casa. Agora, olha só, vamos falar de uma gata? Mas assim, uma das gatas favoritas da nossa audiência. Juju Salimene vai dar pinta aqui no TV Fama, porque ela mudou o visual. Será que ela ficou gata, mais gata ou muito gata? A gente descobre agora. TV Fama, eu estou me sentindo aqui praticamente na Grécia, nesse cenário paradisíaco. E eu acabei de encontrar com uma deusa grega, Juju Salimene, que não cansa de nos surpreender com um novo visual. Cada vez mais gata, cada vez mais bela. Como você se sentiu ao ver essa transformação no espelho? Eu confesso que eu amo muito cabelo escuro. As pessoas, assim, se acostumaram comigo, loira, então o loiro é o mais pedido. Toda vez que eu falo que eu vou fazer alguma coisa no cabelo, o pessoal fica, vai, faz o loiro e tal, e tal. Só que eu não me vejo mais com aquele loiro super claro. E mesmo que eu clareie um pouquinho, esse tom é o meu natural. Então assim, eu me sinto bem, eu acho que ilumina meu rosto, meu olho fica um pouco mais claro também. Mas você também fez essa mudança para agradar o mozão, para agradar o boy? Nada, porque ele prefere mais claro. Ele prefere ver seu Juju loiro. Prefere mais claro. Juju Salimene assumiu o namoro com o empresário Diogo Basaglia durante uma viagem romântica para Cancun em 2021. Ela ainda brincou com a legenda da foto. O pai tá off, a mãe também. Este ano, Juju Salimene, se eu sou bom de contas, você vai completar o segundo ano de namoro. Sim, sim, a gente completa em setembro. Juju foi surpreendida pelo namorado com o pedido de casamento no meio do deserto em Dubai. Eu te disse sim para essa e todas as outras vidas. Te amo, meu amor. Estamos noivos. Nestes dois anos de namoro, com o pedido de casamento, o que podemos esperar dessa cerimônia? Que tenho certeza que vai abalar as redes sociais. Olha, a gente ia fazer esse ano, só que assim, mudanças de planos, tanto na minha vida profissional quanto na dele, ele se tornou profissional, né, como bodybuilder. Então, assim, é uma loucura, assim, virou tudo, sabe? Então, é o começo da carreira dele. Então, ele teria que parar completamente agora, justo no começo. E eu também tenho algumas novidades para o próximo ano, profissionais. Aí a gente falou, bom, vamos esperar. Então, a gente vai esperar pós-carnaval lá para março. E ele vai dar um tempinho também nas competições. Aí, provavelmente, vai ser nessa data, mais ou menos março de 2024. E se, de repente, ele fizer uma surpresa, quiser te surpreender nesses dois anos de namoro, e falar para você que vai chamar mais uma pessoa para apimentar essa relação, você toparia esse relacionamento aberto? Isso não aconteceria. Não aconteceria porque nós dois somos ultra, ultra, ultra fechados e conservadores quanto a isso. Nada contra, né, pessoas. Cada um tem o seu tipo de relacionamento, cada um tem o seu tipo de sentimento, mas com a gente não rola, não tem jeito nenhum. Ele jamais faria essa proposta, nem eu, porque dois ciumentos, não. Ele nunca recebeu ali por inbox algum famoso querendo te chamar para uma festa. De repente, você aceitaria um convite de Débora Seco? Não, não aceitaria. A Débora é maravilhosa, adoro ela, tanto como profissional, como pessoa, porque sigo ela nas redes sociais, amo, né, o jeito dela. Ela é incrível, mas não, não aceitaria. É a Débora Seco, né, gente? Mas não, não é a minha vibe, nem a dele. Ok, ok, Jojo Todinho não manda mais recado, mas nem manda para aquele lugar também, não. Ela manda intimação. Jojo Todinho entra na justiça contra influencer. E você vai ver agora o verdadeiro motivo. Jojo Todinho aciona a justiça após ser chamada de porca. A cantora registrou uma queixa-crime contra Camila Simeone, que proferiu ofensas contra ela nas redes sociais. E segundo a coluna Splash do UOL, a justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido de Jojo. A treta começou em 2019, quando a influencer postou este vídeo. Aquela rosa ali, ó. Penélope. Você virou a Jojo Todinho? Meu Deus! E aí, filha? E aí, filha? Vai, vai, vai. Filha! Não, gente, eu falei de Jojo Todinho porque tá gordinha. Linda, maravilhosa. E amor de mamãe? Você quer sucrilhos? Na época, a cantora se manifestou. Aí, vem as pessoas me marcando num negócio. Amor, isso fica tranquilo. Não vai ter treta. Eu não vou falar nada porque eu não tô nem cabeça pra isso. Minha advogada resolve. Perturbou processo. Mas não foi apenas a comparação com as porcas que motivou Jojo a procurar a justiça. Ainda conforme a publicação, Simeone enviou um pedido de desculpas para a assessoria da funkeira, mas de acordo com os autos do processo, Camila seguiu atacando Jojo, pois isso estaria lhe trazendo cada vez mais seguidores. Por isso, Jojo registrou um boletim de ocorrência contra a influencer por injúria e difamação. E no dia 11 de maio de 2023, a justiça publicou a aprovação. A defesa da apresentadora justifica que Camila fez vídeos ao vivo, humilhando Jojo, falando seu nome e fazendo alusão a uma porca como se fosse ela. Fato extremamente constrangedor. Até o momento do fechamento dessa matéria, Jojo não se pronunciou sobre o caso. Ela segue a vida normalmente com seus treinos intensos e até fez um piercing na orelha. Olha só o sofrimento de Jojo ao realizar o procedimento. Gente, eu tô tirando sarro dela que agora ela tá fazendo isso. Mas olha como a orelha dela já tá linda. Agora vai ter a outra. Olha, se depender dessa moda de sair ofendendo os outros, fazendo bullying com os outros pra ganhar seguidor, acho que meu Instagram vai morrer. Porque, lembra da época que era legal a gente ser educado, tratar os outros bem? Não, agora tem que tratar os outros mal, ofender os outros pra poder ganhar seguidor. Ah, fico até gaguejando de raiva nessas horas. Fez bem, Jojo, ia atrás. Olha, bom final de semana! Bom final de semana! Até amanhã! Amanhã tem TV Fama às 7h30 da noite, viu? Arroba, você ficou? Tchau, arroba, Flavia Noronha e Nelson Rubens, ok, ok! O meu é Nelson Rubens, ok, ok! Tchau, Brasil! Bom fim de semana! Tute! Beijo, melhoras! Tute! Tute! Tute!